Olá, eu e Paulo Vinícius Coelho estamos ansiosos para acompanhar mais um jogo com vocês. O time da casa tem uma tarefa difícil hoje em PVC. É, Prieto, vão enfrentar um time arrumadinho. Precisam jogar tudo, desde o primeiro minuto, se quiserem ter alguma chance. Bom, hoje vemos um técnico lendário no banco, PVC. Ele já tem poucos desafios na carreira. Ele já é considerado um dos melhores da história, Prieto, mas acho que não perdeu a fome de títulos. O time da casa tem uma tarefa difícil hoje em PVC. É, Prieto, vão enfrentar um time arrumadinho. Precisam jogar tudo, desde o primeiro minuto, se quiserem ter alguma chance. Deixou o marcador para trás. Cruzamento com precisão. Firme o zagueiro para cortar a bola. A jogada era perigosa. Retomou a posse de bola. Boa chegada. Passou com inteligência e habilidade. Essa saiu pela lateral. Tudo funcionou. O goleiro recebe a bola recuada. Não pode usar as mãos. Passou bem pelo marcador. Chega bem na dividida. Olha o contra-ataque saindo. Retomam a bola em ótima posição. Dentinho. Ganhou da marcação. O silêncio é absoluto na torcida de fora. Eles podem sentir o perigo dentro de campo. O time parece preso, Prieto. Não consegue jogar. Assim fica difícil. Sim, eles tomaram a bola. Que boa chance. Isso é falta, com certeza. Mandou para o gol. Boa defesa do goleiro. Recolhe no meio campo e tenta puxar o time para o ataque. A bola não está mais com ele. A bola não está mais com ele. Bobeou por ali. Bom chute. Sai bem o goleiro para ficar com a bola. Muita habilidade agora. Deixou a marcação para trás. Vamos chegar. Por toda a sua tradição. Até o fim. Até o fim da vida. Lindo corte. Retomou a bola. Assim o clima em campo pode esquentar. Foi uma entrada mais dura. Boa entrada. Ótimo tempo de bola. Bola perdida por ali. Deveria ter tocado para um companheiro. Olha a bola pelo alto. Essa defesa é um muro, Prieto. Não está fácil passar por ela, não. Ele pode cruzar. Olha o chuveirinho. Escanteio marcado. A defesa tenta se organizar ali na área. Que bola perigosa. Futebol é um esporte de contato. Não foi falta. Não tem o que reclamar. Que bola perigosa. Afasta bem por ali. Toca de volta. Vai tentando furar a defesa. Defendeu o goleiro. Eles podem começar uma boa jogada com este lateral. Olha a bola na área. Pou a intervenção da defesa. Isso é falta. Com certeza. Teremos dois minutos e acréscimo. O marcador já foi. Grande drible. Perigo afastado pela defesa. O árbitro encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários. É hora do segundo tempo. A bola já está rolando. Esperam que tenham guardado. Falta. O juizão não pensou duas vezes. Uma falta perigosa. Boa intervenção de cabeça. Gol! Que golaço. Uma bola simplesmente indefensável. Tem gente ali na arquibancada que não consegue olhar para o jogo, PVC. A torcida está nervosa, Prieto. E isso acaba passando para os jogadores em campo. É duro vir de tão longe e ver isso acontecer. A torcida visitante não esconde a decepção. Uma chefe. Boa defesa do goleiro. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. O time joga confiante quando tem um técnico assim no banco, né? Ele é um vitorioso, Prieto. Nessa altura da carreira, não precisa provar mais absolutamente nada. A tendência é que o time melhore depois dessa substituição. Pelo menos tem um jogador descansado agora. Dá gosto ver essa defesa jogar, Prieto. Os zagueiros mostraram muita eficiência agora. Tira a zaga de qualquer maneira. Arriscou dali. Sai com tranquilidade o goleiro para ficar com a bola. Opa! Falta clara por ali. Falta perigosa, hein, Prieto. O goleiro deve ter problema. Ótima posição para o chute. Que beleza de chute. Pena que não entrou. A bola só não entrou porque ele levou azar. A jogada saiu direitinho. Tocou bem de cabeça. Boa chance. Tocou bem de cabeça. Tocou em corriga. Sem qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Alayalaya. 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 Bola ali por cima. Cleberson. Passou com inteligência e habilidade. Que bola perigosa. Afasta bem por ali. Saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. A tendência é que o time melhore depois dessa substituição. Pelo menos tem um jogador descansado agora. Passou como eu quis. Que drible. Não está valendo mais nada. Falta marcada. Cartão amarelo merecido. Cartão amarelo merecido. Cartão amarelo merecido. Acho que foi até pouco. Já pensou se ele entra e resolve o jogo lá na frente? O técnico seria considerado o herói do jogo. O técnico realmente não gostou de como o time entrou em campo. Eu só sei quem quer correr. Não para, não para, não para, não para. Segue levando a bola. Faz bem a proteção. Eles recuperam a bola. Não para, não para. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. E vai pra cima, vai pra cima. O marcador nem viu por onde ele passou. É escanteio. Tem que caprichar agora na cobrança. O time agora tem um jogador novinho em folha. Pode ser o que eles estavam precisando. Chute para o gol. Recuperam a posse de bola. Lateral. Vai ser cobrado o arremesso. Substituição feita. Será que esse jogador pediu para sair? O técnico realmente não gostou de como o time entrou em campo. Nossa, que defesa desarrumada. Ele pediu falta e o juiz marcou. Acho que foi no grito, hein? O técnico mexe no time pela última vez. O técnico realmente não gostou de como o time entrou em campo. O fim do jogo se aproxima e ainda não está nada definido por aqui. Tentou. A bola vai pra fora. Nenhum perigo para o goleiro. Na minha opinião, valeu a tentativa, Preto. Foi uma boa jogada, embora a bola não tenha entrado. Wagner. O zagueiro não consegue tomar a bola. Boa jogada da defesa. Tirou o perigo dali. Um lançamento magistral. Pegou muito bem na bola. Dois minutos de acréscimo. Vamos até os 47. Quebrou a espinha do zagueiro. Dribou muito bem. Vai embora com a bola. Cabeçada pra longe. Afastando o perigo. Fim de jogo. Ufa! Acabou! Precisaram segurar a vitória até o último minuto. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL